Música Olha, vou confessar, hein? Ando encafifado com uma certa situação que tenho observado em Caratinga. Ando encafifado, ou seja, preocupado, e também abismado com o perigo ao qual estamos sendo submetidos, sem que ninguém tome uma providência. Falo dos indivíduos mentalmente perturbados que vemos circular todos os dias em nossas ruas. Não é que sejam apenas mentalmente perturbados. São pessoas que já cometeram crimes na cidade. Assassinados mesmo. Ficaram presas por poucos meses e acabaram sendo libertadas, sem estarem devidamente recuperadas. Eu mesmo dei de frente outro dia com um desses sujeitos. Foi de repente. Não vou mentir, fiquei gelado, com medo, pois o homem falava alto, não dizia coisa com coisa. Eu sabia o que ele havia feito e conhecia o seu grau de periculosidade. Fiz que não o enxerguei e saí de fininho. Senti alívio quando me vi a salvo. Acho um escândalo ficarmos à mercê de criminosos perturbados mentais, colocados em liberdade, sem que estejam preparados para isso. Se é que fizeram algum tratamento psiquiátrico, não se pode ver os resultados, como é fácil constatar. Além daqueles que praticaram crimes, outros portadores de distúrbios psicológicos, embora não envolvidos em fatos policiais, também perambulam por aí, causando temor em muita gente. Há aqueles que xingam todo mundo, há aqueles que nos encaram de maneira estranha, há até aqueles que andam com porretes nas mãos. Sabe-se lá o que podem vir a fazer, não é? Deixar essas criaturas soltas em flagrante estado de desordem mental pode ser perigoso também para elas mesmas. Alguém que se sentir ameaçado por essas pessoas poderá revidar com violência. Uma nova política adotada para o tratamento de doentes mentais no Brasil busca integrá-los mais à família e à sociedade, livrá-los do confinamento e da solidão. Mas há casos e casos. Certamente, nem todos os doentes, lamentavelmente, podem receber essa BNs. Vamos pagar para ver?